Eu conheço esta concha. Era sinal de que quem põe e dispõe de tudo o que aqui se passa, ainda não estava satisfeito. Felizmente não era mais um grande mágico que lá estava. Se Kirisa fosse mais clara, até podia ser confundida comigo. Já havia muita gente cá embaixo. Não havia razão para medo. Depois dela não ia chegar mais ninguém. Moliro percebeu que talvez não estivesse fadado a viver só. Mas Kirisa não queria só companhia. Ela também queria conchas. E eu já tinha toda a companhia que queria. Ela que fosse viver como Moliro e que fosse muito feliz. Mas Kirisa não percebeu bem a minha mensagem. Ao fim e ao cabo, o pobre Kirisa ainda nem bem tinha chegado e tinha Moliro e Gulu a tentar seduzi-la desta forma tão violenta. Ela acabou por se deixar a seduzir por Moliro. Moliro ficou feliz da vida. A sua sorte parecia que tinha mudado. Infelizmente, nós não conseguimos nos impedir de nos sentir atraídas por quem nos trata assim. Kirisa começou a inspecionar as conchas de Moliro. Era coisa que não ia demorar muito tempo. Ele reagia muito mal ao mínimo indício de que a Kirisa pudesse ambicionar mais do que as suas três conchas. Ele sabia que não tinha conchas suficientes para oferecer. Eu penso que ela até gostou de Moliro, mas há que ser pragmática quando se trata de conchas. Havia muitas conchas ali próximo, mas já não eram de Moliro. Nem sequer eram de Bolu. Eram minhas e de Mubita. Bolu também veio atrás de nós, para ver se havia hipótese de a convencer a ir para a nossa cama de conchas. Mas no cantinho de Moliro, manda Moliro. Kirisa estava de volta. Mas a casa era a mesma e os problemas que tinha também. Desta vez foi Mubita que a pôs no seu lugar. E não veio sozinha. Até Kiku veio no meio da confusão. Mas Moliro correu com ele dali. Havia uma hipótese que Kirisa ainda não tinha considerado. O outro canto. Mas ainda era pior que o de Moliro. Kirisa não demorou nada a descartar Kiku. Bolu teve então a oportunidade de estar a sós com Kirisa. Mubita não gostou do que viu. Não se importava de partilhar Bolu comigo. Mas mais do que isso, era demais. Moliro até podia mandar lá no cantinho dele. Mas não tinha nada que fazer no outro lado. Era melhor que Kirisa se despachasse, a tratar do rumo que iria dar à sua vida. Antes que as coisas fossem longe demais. E como ela não se decidia, Mubita decidiu por ela. Ela ia viver com Moliro. Kirisa não voltaria a deixá-lo. Com o tempo, ela habituar-se-ia a ele e à ideia de viver só com três conchas. Apesar de toda esta confusão, Kirisa foi de todos nós a que mais rapidamente encontrou o seu lugar. Depois disto tratado, nós voltamos às nossas vidas. A vida de Moliro melhorou muito com a chegada de Kirisa. Ele começou imediatamente a trabalhar para tornar o seu canto mais habitável. Já não tinha que passar os dias só, obcecado com o que se passava na sua antiga cama de conchas. Bolu também tinha arranjado um destino útil para a araia que retirava da cama de conchas. Por cima das conchas de Kiku. Kiku protestava, mas não lhe servia de muito. Com tanto tempo perdido em guerras, as algas já tinham crescido demais sobre a areia. Isto complicou as escavações. Bolu estava decidido em fazer do canto de Kiku a sua lixeira. Apesar da corrente não o ajudar. Música 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 Kiku estava a crescer e seria mais prudente enterrar todas as conchas ao redor para que ele não tivesse nada para defender. As escavações de Bolu fizeram ceder uma parte da cama de conchas e um dos pequeninos de Mabita, que lá estava dentro, ficou separado dos irmãos. As coisas também acalmaram entre Moliro e Kirisa e ele já confiava que ela não ia embora. O pequenino lá estava, pousado na concha, e Bolu percebeu que ele não estava bem ali sozinho. O Mabita também foi lá, mas ninguém podia fazer o pequeno percurso de volta por ele. Bem vistas as coisas, para ele isto requeria tanta coragem como sair de uma concha suspensa. Moliro, entretanto, conseguiu abrir uma brecha na camada de algas e não resista a ir atirando o lixo para o nosso lado. Abrir uma cova num espaço entre dois territórios era um projeto estranho. Ninguém gostou do que ele estava a fazer. Enquanto Moliro andava em projetos sem sentido fora de casa, Kirisa não perdeu tempo em começar a tratar das coisas à sua maneira. Tenho que confessar que é muito melhor ter Bolu connosco do que Moliro. Kirisa via-se demasiadas vezes sozinha porque Moliro pouco a ajudava. Ele não conseguia esquecer o seu antigo território. Mais uma vez, Moliro precisava de mais tempo para se habituar à sua nova vida e esquecer o que se passou. O tempo iria sarar as feridas desta guerra. Mas o tempo é um trabalhador lento. Por vezes parece que necessita da ajuda do sol. Estranhamente, a atenção de Bolu ia mais para Kikudo que para o Moliro. E quando o sol se ia, começava o trabalho. Kirisa já ajudava nessas escavações sem sentido de Moliro. Ali, no meio do nada. Devido que ela percebesse o propósito dele. Música Música Amém. Mulir começou a retribuir-lhe a ajuda. Eles já estavam a se entender. Eu tinha para mim que aquele projeto era principalmente uma desculpa para vir até ao nosso lado. Kirisa veio a demonstrar ser a mais trabalhadora de entre todos nós. Foi o passar do tempo, cada um começou cada vez mais a tratar das suas coisas e esquecer os vizinhos. Na cama de conchas, já ninguém queria saber de vizinhos para nada. Música Música Os pequeninos já pairavam por cima das conchas. E tinham aprendido a apanhar partículas de comida na corrente. Música Eu e Mabita estávamos encantadas. Mabita e Bolu estavam incansáveis nessas escavações. Até eu, que nunca gostei de escavar, participei nos trabalhos para garantir que os pequeninos tinham a melhor casa possível. Música Kirisa, entretanto, já tinha percebido o plano de Mulir. Ele queria ligar aquele buraco distante às suas três conchas. Música A vida não nos podia correr melhor. A todos. Exceto a Kiku. Eu tinha razão em não confiar nele. Ele tentou matar um dos nossos pequeninos. O seu ataque foi tão rápido que nós nem conseguimos reagir. Felizmente falhou. Mas Mabita passou a tê-lo sempre debaixo de olho. No canto de Mulir não havia filhotes. Mas eles trabalhavam muito para que todos tivessem o melhor possível caso eles chegassem. Que importa o grande lago. Quando tudo o que necessitamos para sermos felizes está aqui, nesta cama de conchas tão pequena. Música Tudo o que nós fazíamos era pelos pequeninos. Enquanto eles fossem pequenos, Kiku tinha que ser constantemente fecheado. Música Bolu foi o único pai que eles conheceram. Eu não se pode dizer que não tenham tido sorte com isso. E eu fui tão mãe deles como Mabita. Mães são como as conchas. Nunca se pode ter demais. Acho que tivemos todos muita sorte em pertencer a esta família. Música Não sei quanto tempo passou. Música Acho que não dei por isso. Música 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 Música